Ele está com a porra de um cutelo, véi. Boa coisa ele não quer. Olha a bundinha dele, cara. Ai, que bunda feia. Prefiro a bunda do outro. Do velho. Vamos... então... Ai, mais um arquivo. Leia, Carol. Meu Deus, é um e-mail. Ah, não precisa ler o e-mail. Não, só um adendo, né? Assunto do e-mail é... uma resposta, na verdade, né? Bactérias devorando pele? Lave as mãos regularmente. Carinha piscando. Em 19 de setembro de 2013, às 4 e 9 da... 19 da manhã. Exatamente. Tá um cara, um e-mail e tal, escreveu... Sério? Estou fora? Que? Não entendi nada também. É algum paciente necrosando, né? Daí a resposta foi tipo... O quê? Sério? Estou por fora. Era a mesma coisa que não ter lido nada, porque não fez sentido. Pois é. Ou sim. Eles foram antes da Carol. Porque... Bom... Por quê, Carol? Peles... Estranhos... E bichos... E bactérias... Será que é por isso que todo mundo é deformado? Pois é. A pele deles é bugada, né? Aaaaaaay, credo! Aaaaaay, credo! Credo! Cruz! Vou trocar essa filha, mano. Ah, tá zoando. Pai! Saiu daí? Não sei, não posso acessar aqui. Ah, ele vai dar a volta em mim, querido? Não fale. Quer deus, pai. Aquele momento que... Ave Maria achou de graça. Ai, que horror. Vai, sim. Legal, entendi, entendi. Como é que ele fez isso? Ele sabe fazer isso. Lógica total. O pessoal não tá só fazendo isso, né? Tá assim, eu não sei o que tá acontecendo. Não, porra, eu tô ficando sério. Eu só tenho duas pilhas. Duas? Minha doce. Você viu que foi lançado Outlast 2? Já? Tá. Sim. Mas... Olha só. Tá aberta. Eu fiz toda a mão pra nada. Tá, e aí? Eu vim aqui pra quê? Pra ficar olhando pra... Agora, Carol. É aquele momento que vai dar aquele susto, assim, ó. Tá, tu tá me preparando, é isso? Tô me preparando, porque é sempre quando tu encontra alguma coisinha, a merda é anunciada. Ai, meu Deus. Você lembra daquele carinha? Deve ser ele, velho. Ele vai pular na gente. Não, pulou. Tu tá contando? É o Walker. O Walker tá aqui, o Walker tá aqui. E bem perto. Por onde a gente veio, Carol? Por esse lado não foi? Sim, tu veio desse lado ali. Esse aí. Por onde, Carol? Ali não é uma porta ali no canto, Bruno. Não. Ai, meu Deus. Mas tu veio daí, tanto que tu olhou... Não. Por onde, Carol? Do teto? Eu acho que foi do teto. Olha ali. Atrás de ti. Sai daí. Se esconde. Sim, eu vou ter que ir por onde ele foi, velho. Cadê ele, velho? Esse brother vai pra santa frente. Foi, velho. Ó, deu uma nota. A voz desse homem parece do irmão anêmico do Doutor Estranho. É uma gravação de áudio de vinte e cinco minutos. Uma entrevista com esse doutor... Wernicke. Los Amonos significa... Los Alamos. Alamos. Ah, nossa. Eu não enxergo de onde. Significa trabalho do governo. Wernicke... Tá certo, né? Eu acho. Fala sobre sangramento espontâneo, tumores, reações psicomáticas em pessoas muito perturbadas. Parece estar entre a ciência e... Mística nazista. Só um sujeito teste que tivesse testemunhado o horror suficiente seria capaz de ativar o motor. O motor morfogênico. O motor... O filme que são... Que eles estão pro... Projetando... É isso, né? Uhum. Fica na minha cabeça como uma música que você não para de cantar. Ahn... Eu pisco e vejo teste de... Eu não consigo entender porque eu tô... Ros... Queque? Não sei. Não sei lá. Provavelmente. Que parecem exatamente exames de inseto e feridos de cirurgia infectadas. Os pacientes falam sobre usar o motor para invocar o... Wall Rider. É. É o zumbi do que ouça os meus ossos. Ai, o bagulho é sinistro. Eu tenho uma filha, Carolina, matada em mim. É o taradão. Eu vou ter que passar por ele... Toma mal... Tu vai ter que passar por ele. Vão em mim ver, Carolina. Ele tá com uma faca? Ele tem um cutelo, Carol. Sim! Ele tá com a porra de um cutelo Boa coisa ele não quer Olha a bundinha dele Ai, que bunda feia, eu prefiro a bunda do outro Do vain O bom deles é que eles não correm É aqui o caminho certo Ai, eu fui pelo mesmo caminho Ô Jesus Vai amiga Sim Credo Era ele ali né Era Sai daí Ai eu não tô preparada pra levar susto Pois é, ninguém tá preparado pra levar susto Principalmente tu né, porque bom, amor de Deus Tu não ficou com dor de garganta depois? Não, tô acostumado já A gritar Quem é essa pessoa que tava na grade? Eu não sei, não quero saber Tu viu né? Não vi, pior que eu não vi Ai que horror De novo Esses caras tão com um jumper velho Que não pode velho Ou alguma coisa acontecendo Porque ele tava tipo Ai que que foi isso? Ele ficou pegando, eu não sei, eu não tô ouvindo nada Melhor fechar as portas Melhor fechar as portas Atrás da gente Uma cozinha Eita Não é o padre Eu não, é o padre Todos eles tem a mesma feição Deixa eu perceber Esses carros tão intensos hein Todos eles tem a mesma aparência Bem dizer E a mesma forma física também Então tu consegue diferenciar eles Ah, uma máquina de coca cola Ela é mais perto Vai dar ruim né? Certeza, mas vamos ver Oi amiga Tudo bem? Sarrando Gostoso Então sarrai de novo Vai Tchau E ele tá empurrando Gostou da sarrar Não vai dar certo Esse cara vai vir correndo atrás de ti Sim, eu acabei de sarrar ele Quem é que não vai correr? Ai meu Deus Não se vira Acabei de encoxar ele Credo Essa porta não tava assim Fecha Ai meu Deus Ai mãe Eu te amo Caral, eu tô usando muita pilha nessa Entendi Tá rezando A estática de novo Um paciente se ajoelha em oração Talvez se deixou enganar pelas bobagem de padre Martí Padre Martí Talvez ele ouça o que eu ouço mais claramente Talvez seja o meu caminho para fora deste lugar O padre chama isso de Evangelho de areia Ai meu Deus Eu preciso do meu óculos É uma nova religião Evangelho de areia Adorei Credo Eles estão rezando Eles estão rezando E ele tá mijado Olha a sombra dele Segura aqui pra mim Mano Não, teve um que chamou a enfermeira Daí tipo Você pode Segurar pra mim Eles estão todos rezando É porque é o momento que eles vão te foder Sim Eles estão rezando Ele tem que rezando É Follow the blood É É É É É É É É É que tem aonde tem uma passagem imperiosa de trato na câmera velho eu tô começando a usar a câmera como se fosse o meu olho oh Jesus Deus odeia... não sei o que significa o resto Deus odeia... Deus odeia dinheiro Deus odeia dinheiro Deus odeia dinheiro eu acho que quando eles estão credo quem é que foi pra uma igreja com um pinto de fora ele tá passando a mão ainda ridículo ele tá passando a mão? ninguém precisa ver o seu pingo ali que a gente é diferentão é o padre velho que? o padre tá na cruz meu Job você só vai escapar, Dalvin este é o seu ato penultimo de observação a promessa dos profetas era sempre a liberdade da morte e... e aqui é você irá procurar minha morte minha ressurreição e... minha ressurreição por que? WTF cara ele foi o do elevador por mais um legado ele vai te deixar se eu for caralho vão queimar o cara velho Puta que pariu É legal tu ficar por aí e gravar isso. Pois é, eu tô me atacando. Tá, se agora é de novo. Nossa. Não, o que eu... Eita. O que eu tô mais puto, velho. O que eu tô mais puto. O que é que ele fez? Ele me arrastou até aqui. Fez eu cruzar o céu e a terra pra ver ele morrer. Não. Ai, o que eu tenho que ler aqui? Ali, ó. A paixão do padre Martin. Vai, Carol. Eu não acredito que o padre Martin superou o próprio Jesus Cristo em formas fodidas de morrer. Sim. E eu não acredito que vou perdê-lo. Um jeito de sair. Quê? Que vou perdê-lo? Um jeito de sair do nada? Se ele tá falando a verdade, agora eu tenho minha saída. E uma história pra contar. Ele quer que eu espalhe seu evangelho. Eu contarei para todo mundo. Oh. Tenso, hein? Bem tenso. Acho que tu vai ficar pro abate. Pois é, vou virar boizinho agora. O elevador vai te levar para a saída principal. Encontra o elevador. Ok, cumprimos o nosso objetivo. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E a Carol também tá gostando. Então ela vai gravar mais aqui, eu acho. Eu não sei. Então tá, se despede aí, Carol. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Eu acho que eu vejo vocês na próxima. E... Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.